Fala pessoal, bem-vindos a mais um BBC e Cartoon. No vídeo de hoje eu vou estar falando de uma produção mal feita, mas que rendeu um grande público desde seu lançamento. Tá curioso pra saber o que é? Então, solta a vinheta! E aí, apaixonado por esporte, tudo é isso? Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo BBC e Cartoon. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um spoiler. E falar sobre variedade é tudo que mulher gosta, né? Nessa semana, um desenho animado de longa data ganhou mais uma temporada, totalizando 21. Estou falando de uma pequena cidade no Colorado conhecida como Salt Park. A história do Salt Park se iniciou entre os anos de 1992 e 1995. Park e Stone, que se conheceram na universidade, desenvolveram a série a partir de dois curtas de animação. Mas o desenho animado só foi ter seu primeiro episódio piloto da sua primeira temporada em 13 de agosto de 1997, obtendo o êxito instantâneo e alcançando posteriormente as maiores audiências da televisão paga dos Estados Unidos. Apesar de inconsistente em seus índices de audiência, o programa permanece com uma atração mais aclamada e duradoura do Comedy Center. Não, não! Não, não! Oh caramba! Vamos nos tornar pessoas milhões. Originalmente produzido através de animação de recortes, cada episódio é atualmente realizado em um software que reproduz o estilo característico do programa. Não só isso, mas também tem uma pequena franquia que conta com dois jogos para consoles e PC. Ainda está para ser lançado neste final de ano. Mas não se esqueçam que se forem adquirir um novo game, vejam qual a faixa etária para não acabarem vendo coisas inapropriadas para menores. Lembrando também que Soul Park é um desenho animado de gênero comédia e humor negro. E vale lembrar que a idade mínima para poder acompanhar esse grande desenho animado é de 16 anos. Quando eles foram indicados para receber o primeiro prêmio da série, eles foram vestidos com vestidos femininos e sob o efeito de LSD. Agora você já tem uma base de onde vem tanta doideira que acontece nessa cidade muito louca. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Não deixem de acompanhar Soul Park através do Comer Center, acessar nossas redes sociais através do link bvci.tv a cabo, acessar o nosso blog através do link blog.bvci.com.br, se inscrever no nosso canal do YouTube aqui embaixo porque o conteúdo sai primeiro lá, e você pode assistir também o Soul Park em HD através da nossa grade de canal. Até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho